Então pessoal, é só acompanhar o vídeo até o final, que assim você vai conseguir aprender, ok? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz aqui esse calçamento, como começar e dar continuidade a fazer esse tipo de calçamento que é do tijolo paver intertravado. Olha aí como ficou lindo esse piso, né? Como vocês estão vendo aí, uns falam escama de peixe, outros falam intertravado. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo aí de como fazer esse tipo de pavimentação, ok? Eu sou o Fábio Veiga e esse é o canal FVS Construção. Então se você gosta de obra, já deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal porque a gente tem vários vídeos aí ensinando a construir, ok? Então vamos lá! Então pessoal, primeiro você compacta o piso, né? Aqui já está compactado aqui no jeito que eu colocaria, aqui eu fiz essa rampa que é a entrada da garagem. E aqui já tem um outro nível, né? Que é o passeio onde que as pessoas vão passar, ok? Aqui já está a areia, já estou passando o sarrafo. No meu canal aí tem vídeo ensinando como preparar aqui com areia, determinar as alturas certinhas aí. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí para você ter acesso, ok? Aqui agora a gente já vem colocando o tijolo, né? Seguido das linhas, né? Você faz com calma o início aqui para que você não erra aqui no esquadro, tem que tirar o esquadro direitinho. Também no meu canal aí tem ensinando aí como fazer esse tipo de esquadro aí para não errar no serviço. Então é simples, coloca um de uma forma ou de outra aqui, ó. Para que dá continuidade, ok? Agora já anda mais rápido, né? Porque já começou, é uma coisa que você já pode agilizar mais aí no seu serviço. De repente, tem uns que é um pouco mais alto, você tira um pouco de areia, né? E os que for um pouco mais baixo, você acrescenta um pouquinho de areia, que aí eles ficam todos em uma altura só, para que você não tropeça aí. Olha, dando continuidade, como vocês estão vendo aí, já está ficando muito lindo aí, ó. É, você mesmo pode estar fazendo aí, você vai assistir o vídeo e fazendo o seu próprio serviço aí na sua casa, ok? Então, ok, ó, já está finalizando aqui, ó. É, não tem muita dificuldade de fazer. Aí esses cantinhos a gente corta aí, ó, que já cortei. Corta um tijolo no meio, faz duas pedaças e coloca nos cantinhos, né, para fazer o acabamento. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês essa borda aí, ok?